O meu louvor, o meu louvor, o meu louvor, eu ofereço a ti. O meu louvor, 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 eu ofereço a ti. Ao Criador do céu, ao Criador da terra, ao Criador do mar, ao Criador da fonte das águas, a Ele seja o meu temor. Glórias ao Teu nome, a Ele seja minha adoração, pois o Seu reino vem. A Ele seja minha adoração, pois o Seu reino vem. Pra sempre Pra sempre